Já é carnaval cidade A chuva passou cidade E o sol vem aê A chuva passou cidade E o sol vem aê Brincade menina Fazendo o mínimo É mar de verão É lua de dia Ô cidade louca Quero viver Quero viver É na delícia Quero gozar É na delícia É na delícia E meu amor Quero viver Quero viver É na delícia E te fazer gozar Quero viver Quero viver É na delícia E me fazer gozar Quero viver Quero viver É na delícia E me fazer gozar Já é carnaval cidade Acorda pra ver A chuva passou cidade E o sol vem aê A chuva passou cidade E o sol vem aê Brincade menina Fazendo o mínimo É mar de verão É lua de dia Ô cidade louca É na delícia E o sol vem aê É na delícia E o sol vem aê É na delícia E a carnaval cidade Acorda pra ver É na delícia É na delícia É na delícia É na delícia Oh, cidade louca, é uma delícia É uma delícia, é uma delícia É uma delícia É uma delícia, é uma delícia Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Nessa leva, levo eu Fé pra todos os que trazem E todos Atabaques meus Batem Para os orixãs Mas Festa sempre faço eu Pra saudar meu orixã E a Bahia que me deu Contas para o meu Bola Salve Salve Essa casa Moço Salve Esse canjo Salve Salve Essa casa Moço Salve Esse canjo Música De ver a minha vida É um ouro Que ouro Que ouro É minha vida Que ouro É minha vida Que ouro Música 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 Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Salve, salve essa casa Moço, salve esse ganso Salve, salve essa casa Moço, salve esse ganso Moço, salve essa casa Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida Que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida Que ouro é minha vida, que ouro Viver a minha vida é o ouro Que ouro é minha vida, que ouro é minha vida Que ouro Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir e fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Vou te possuir, vou te devorar Com amor, com amor, com amor 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 Com amor, com amor, com amor É com amor, com amor É com amor, com amor É com esse brilho no olhar Que eu vou te abraçar Com amor, com amor Dá um aperto, sei que você vai gostar Desse teu nego que vai fazer tanto bem Fazer em ter É com esse brilho no olhar que eu vou te abraçar ao passar na avenida Quero sentir teu calor, sentir teu amor, ser feliz É com esse brilho no olhar que eu vou te abraçar ao passar na avenida Quero sentir teu calor, sentir teu amor, ser feliz E se rolar algo mais Num toque de gratidão Eu sou internacional, como Deus está venida Dono do seu coração, eu vou querer te encontrar Te dar um cheiro, pegar tua boca e beijar Dá um aperto, sei que você vai gostar Desse teu nego que vai fazer tanto bem Fazer em ter Eu vou querer te encontrar Te dar um cheiro, pegar tua boca e beijar Dá um aperto, sei que você vai gostar Desse teu nego que vai fazer tanto bem Fazer em ter Eu vou querer te encontrar Te dar um cheiro, pegar tua boca e beijar Dá um aperto, sei que você vai gostar Desse teu nego que vai fazer tanto bem Para quem mora lá no morro Para quem vive nas encostas Onde o diabo faz fogo Para onde Deus virou as costas Para quem vive na surdina Onde a luz não ilumina Onde a morte começa Onde a vida termina Esse barraco vai cair Eu não canso de avisar Eu não tenho alvinaria Não tenho coluna pra apoiar Ah, eu não quero ver o dia Dessas horas de avisar Dessas horas de avisar Tá perna e não tem alvinaria Dessas horas de avisar Dessas horas de avisar Oh, 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 vai desabar Oh, 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 não dá pra viver lá Oh, 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 vai desabar Oh, 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 não dá pra viver lá Segura sua mão! Pra quem mora lá no morro, pra quem vive nas encostas Aonde o diabo faz fogo, pra onde Deus virou as costas Pra quem vive na surdina, onde a luz não ilumina Onde a morte começa, aonde a vida termina Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar Ele não tem albinaria, não tem coluna pra apoiar Ah, eu não quero ver o dia Ah, eu não quero ver o dia Oh, 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 não dá pra viver lá Oh, 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 vai desabar Oh, 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 não dá pra viver lá Quando eu chego em casa, nada me consola Você está sempre aflita Plaga mais nos olhos de bordar Você está tão unida Você traz a batacola, eu tomo Você bota a mesa, eu fomo, eu fomo, eu fomo, eu fomo, eu fomo Você Você não está entendendo nada do que eu te digo Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero dar um fora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Eu me sinto, eu fumo, eu fomo, eu não aguento Você está tão curtida Eu quero tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Se é meu café com suíta, eu tomo Bota a sobremesa Eu fomo, eu fomo, eu fomo, eu fomo, eu fomo, eu fomo Você Tem que saber que eu quero é correr com o foguetinho Eu quero ir embora Eu quero dar um fora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo É Quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Traz a porta, toda, toda, eu fomo, eu fomo, eu fomo Bota a sobremesa Que eu fomo Traz a porta, toda, eu fomo, eu fomo, eu fomo, eu fomo Bota a sobremesa Que eu fomo Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo O que é que essa nega quer? Botei a bate-cheira e ainda apaguei o agaraché O que é que essa nega quer? Tudo que ela pede eu dou de colher O que é que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher O que é que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Comprei uma variante A nega vendeu O que é que essa nega quer? Fiz uma boqueca, a nega não comeu O que é que essa nega quer? Eu escondi uma parada e a nega matou O que é que essa nega quer? Eu levantei um muro e a nega derrubou O que é que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama e me deixa suado Eu não posso ficar sem a nega Esse é o número 1 da cidade, galera, espera! Eu não posso ficar sem a nega Eu não posso ficar sem a nega E canta, canta Salvador Canta, canta Cantar, meu amor Canta, canta Ô Lodo no Pelô Canta, canta Salvador Canta, canta Canta, meu amor Canta, canta Ô Lodo no Pelô Olha só! Todos os domingos e terças-feiras Tem somar de roda e capoeira Domingo tem o louco no Pelô Na terça tem a benção do Senhor Pelourinho se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No samba de roda eu toco a rua Junto com Tom Seca, Pinã e Cano Oloduta Hip, Oloduta Pop, Oloduta Regra, Oloduta Rock O Oloduta Pirou de vez Oloduta Hip, Oloduta Pop, Oloduta Regra, Oloduta Rock Oloduta Pirou de vez Canta, canta, salta o fogo, canta, 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 canta meu amor, canta, canta, rolo-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- Domingo tem um luto no pelô Na terça tem a benção do senhor Pelorio se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No samba de roda eu toco a boba Surto com o Tom Zé Cabinão e Cano Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Chora, viola! Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de vez Como é que é, meu rei? Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock Oloduta virou de vez Grande brother! Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock Oloduta rica, oloduta rock Lá vai o mulatê do bundê Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Lá vai o mulatê do bundê Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Amando assim direito Quem tem mala assim direita Só perde a paquerada Quem não acha direito A vida é rica mão na mão Sem nós na frigideira Vem de mansinho que a onda é o BCD A baiana é o fogão A cubana é o bujão A baiana é o sudão A cubana é o vulcão A baiana é o fogão A cubana é o bujão A baiana é o sudão A cubana é o vulcão Agora quero ver todo o moleque cantando Olê, 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 olê Olê, olê, olê! Lá vai o mulatê do bundê Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Lá vai o mulatê do bundê Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Mão do a cigureque Quem tem mala cigureta Só perde a paquerada Então marcha direto A vida é rica, vamos lá Vamos sentar na frigideira Vem de mansilca, vamos lá O que cê é a baiana É o vulcão, a cubana É o pujão, a baiana É o sul, a cubana É o vulcão, a baiana É o vulcão, a cubana É o pujão, a baiana É o sul, a cubana É o vulcão Amando assim direito Quem tem mala assim direita Só perde a paquerada Quem não marcha direito A vida é rica, vamos lá Vamos sentar na frigideira Vem de mansilca, vamos lá O que cê é a baiana É o vulcão, a cubana É o pujão, a baiana É o sul, a cubana É o vulcão Vai assim, vai assim Que lindo Amando assim direito Quem tem mala assim direita Só perde a paquerada Quem não marcha direito A vida é rica, vamos lá Vamos sem nós na frigideira Vem de mansilca, onda O que cê é a baiana É o vulcão A cubana É o pujão A baiana É o sul, a cubana É o vulcão A baiana É o vulcão A cubana É o pujão A baiana É o sul, a cubana É o vulcão É o vulcão É o vulcão É o vulcão O que cê é o vulcão É o bujão, a baiana, é o sudão É o bujão, a baiana, é o bujão A baiana, é o bujão É o bujão, a baiana, é o bujão É o bujão, a baiana, é o bujão Desatei sua gravata, eu não morro de pirraça Eu não quero te enforcar Tem café em sua mesa, mas nunca vende cerveja E o bujão vai ficar Sem papel e sem caneta Com meninas porreta Do escritório e do prazer Vai passar uns por coxudos Depois paga todo mundo Vem do beijo a receber Bluco do chegou a hora Nossa senhora da sacola O foco vem me valer Eu quero um vale, eu quero um vale Eu quero um vale, eu quero um vale, eu quero um vale Eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer, eu quero valer Não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar Tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar Sou filho da terra Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar Tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar Tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar Sou fio da terra Você chegou, me encontrou tão amor que vazia Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O teu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha dor é uma expressão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando amanhecer Conversar Que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando amanhecer Conversar Que eu amo você Você chegou, me encontrou tão amor que vazia Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor O seu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha dor é sua expressão Confesso que eu não me abandone Confesso que eu não estava assim tão preparada E quando amanhecer E quando amanhecer Conversar Que eu amo você Eu quero, eu quero Te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando amanhecer Conversar Conversar Que eu amo você Eu quero Eu quero Te beijar Te abraçar Preciso desse amor Por que que há meu amor Não quero Não quero nem pensar Você me olha E fica nesse Vai, não vai Fazer, fazer, amor Não posso entender Se você também quer Mas faz de conta Com o seu pé Garrafaz Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Dê um corte na mentira Dê um lance na medida Dê um toque, menina Esse jogo de azar Nessa mistificação Conta, pé, soda E briga Bem de frente Bem de quina Passe a mão Na paciência Pra poder fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Vem um caso sem intriga Esse beijo me estiga Uma frase saculada Se fica, se vai tocar Tenho a mistificação Monalisa Nem se liga No surfista Parafina Tenha santa consciência Pra poder fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor O que que há, meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica Nesse vai, não vai Deu um corte na mentira Deu um lance na medida Deu um toque milenar Nesse jogo de azar Nessa mistificação Conta, pé, soda E briga Vem de frente Vem de quina Na paz e a mão Na paciência Pra poder fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, amor Fazer, amor Fazer, amor Fazer, fazer, amor Fazer, amor Fazer, amor Fazer, amor Tá na cara Tá na cara A cara disse que você não vê Tá na vida Não quero te magoar Tá na onda Só quero te ganhar Tá na cara Você levou o sol Que sai de mim A vida é jogo de bola Que ganha de pôr Batuque no canto de guerra Te dá meu calor Sonhar de querendo na minha Meu corpo é sincero Deitada na cama Te encho de amor e tesão Agora eu quero ver Quem é que vai ficar Jorando por você Não vou me incomodar Venha pra cá meu bem Você é meu brother, rapaz Agora eu quero ver Quem é que vai ficar Jorando por você Não vou me incomodar Venha pra cá meu bem Você é meu brother, rapaz My brother Ananananae My brother Ananananae My brother Anananana e Tá na fita, mensura do meu amor Tá na onda, no beco do beija-flor Tá na cara, a cara disse que você não vê Tá na fita, não quero te magoar Tá na onda, só quero te ganhar Tá na cara, você levou o sol que sai de mim A vida é jogo de bola e quem tem é de brum Batuquim no canto de guerra, te dou meu calor Sonhar te querendo na minha, meu corpo é sincero Deitada na cama, te encho de amor e tesão Agora eu quero ver quem é que vai ficar Jorando por você, não vou me incomodar Venha pra cá, meu bem, você é meu brother, rapaz Agora eu quero ver quem é que vai ficar Chorando por você, não vou me incomodar Venha pra cá, meu bem, você é meu brother, rapaz My brother Ananana, hey, my brother Ananana, hey, my brother Ananana, hey, oh A na 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 é, oh A na 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 é, oh A na 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 é, oh Siga, diga, diga, diga Ah Uh A na 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 é, oh A na 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 é, oh Foi devagarinho, bem de mansinho Meu coração revirou o céu Entre as nuvens quentes Fiquei sozinho, pensando em ti Me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança e na lua mansa te namorar Oh 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 Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Foi devagarinho, bem de mansinho Meu coração revirou o céu Entre as nuvens quentes fiquei sozinho Pensando em ti, me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na lua mansa te namorar Se mexe, se mexe mais, se mexe, se mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, se mexe, se mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Se mexe, se mexe mais, se mexe, se mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, se mexe, se mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Na pedra do mar Olha aí, olha o... O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Na pedra do mar Olha aí, olha o... O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, um anel de tesouro O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar Maria Aparecida Porque apareceu na vida Maria Sebachana Porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Porque me pediu Meu dançom pra ela Carmecita Porque ela se surrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite Quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e aí Por que quis me ver e foi lá no hospício Salé de peixoteco é um chá de café que eu gosto Naquela semana tomar chapéu foi um vício Andréia na estreia No segundo dia meus laços de fita Sente a pouco embora, choque rosa é cor bonita E ama porque parece uma cigana da ilha Buzina porque é santa, é uma santa e me deixa eu na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé e lima Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto, me amarro na cor e no alto da montanha Amarrada uma torre dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer trovar no mundo eu vejo a minha torre É só balançar que a corda me leva de volta pra ela Sandra, Sandrinha Oh, Sandra, Sandrinha Sandra, Sandrinha Oh, Sandra, Sandrinha Maria Aparecida Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastana porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Maria de Lourdes Porque me pediu uma canção pra ela Carmecita Carmecita porque ela sussurrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ila, 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 Ila Salete fez chafé que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chafé foi um vício Andréia na estreia No segundo dia mesmo assiste fita E Cíntia porque embora choque rosa é cor bonita E ela porque parece uma cigana da ilha Cucina porque é santa, é uma santa e me beijou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé menina Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto, me amarro na cor e no alto da montanha Amarradão na torre dá pra ir pra o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo veja a minha torre É só balançar Que a porta me levante e volta pra ela Sandra Oh Sandra Sandra Oh Sandra Sandrinha Oh Sandra Sandrinha Matuqueiros do terreiro de Jesus Geração da alegria e turde nacional Transa, transa, um turbante, uma mortalha e um tamborim Faça um verso pro seu canto, coisa corte do clarim Matuqueiros do terreiro de Jesus Geração da alegria e turde nacional Transa, transa, um turbante, uma mortalha e um tamborim Faça um verso pro seu canto, coisa corte do clarim Vem, toca Um trio de Doutor e Osmar Misturar por misturar Somada a melodia Vem, sorri Sonho com a banda, sim O som dos atabaques Enfim, guitarras e bandolins Matuqueiros do terreiro de Jesus Geração da negritude nacional Transa, 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 um turbante, uma mortalha e um tamborim Faça um verso pro seu canto, coisa corte do clarim Matuqueiros do terreiro de Jesus Ganhação da negritude nacional Transa, 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 um turbante, uma mortalha e um tamborim Faça um verso no seu canto, coisa corte de um clarim Vem tocar, com trio de Doutor e Osmar Misturar por misturar, somar na melodia Vem sorrir, sonhe com a banda sim Os sons dos atabaques, enfim Guitarras e bandolins, vem tocar Com arbande, um Doutor e Osmar Misturar por misturar, somar na melodia Vem sorrir, sonhe com a banda sim Os sons dos atabaques, enfim Guitarras e bandolins, ei! Oh! Oh! Oh!